Música Fica em noite na terceira edição da Feira ABC aqui no Pavilhão Veracruz É a abertura oficial do evento e mais uma vez o Golden Square participando dos principais eventos da região Tiago Araújo, gerente de comercialização do Golden Square Que é o shopping que realmente vai chegar para abalar a estrutura da região e tem falado isso E as pessoas perguntam, mas vai mesmo? Vai mesmo né Tiago? Até pelas marcas, pela estrutura Já foi né, a gente está partindo, boa tarde A gente está partindo agora para a fase final da comercialização Ele inaugura dia 20 de agosto, confirmado, junto com o aniversário da cidade Então vai ser um evento grandioso, enfim, a gente quer chamar todo mundo, convidar todo mundo para ir esse dia E agora partindo para a fase final das marcas Ainda tem algumas opções, as marcas principais já foram Mas ainda tem espaço para a gente falar um pouquinho A gente sempre quando fala de shopping, primeira coisa, quais marcas estão? E aí eu vou te fazer essa pergunta, quais marcas estão? Daquelas que a gente já disse A Fórmula Academia A primeira Fórmula Academia da região A primeira Livraria Cultura da região Com exclusividade nos primeiros 5 anos A gente tem a primeira Bobô também Que é uma marca feminina maravilhosa que está entrando no shopping A gente assinou essa semana com a Cleusa Presentes, que é uma loja de prataria, de cristais Que é de São Paulo e está vindo com a primeira loja para a ABC Minha loja também é na ABC Na ABC, super exclusiva Abraçou o projeto e a cara do Golden E vai estar lá com a gente também, confirmada Quem mais, quem mais? Estamos finalizando com a Zara Vai ser a maior Zara da América Latina São 2.700 metros A maior Zara da América Latina, pessoal No Golden Square E vai ter a Zara Home, que vende a parte de casa A Zara Kids, enfim O projeto mais completo no Brasil Está chegando agora Estou sabendo também que a Rachuelo já confirmou Já Rachuelo assinou essa semana É Rachuelo Mulher É um projeto também para a classe AB É bem exclusivo, bem premium Que eles ensaiam algumas coleções de moda E vão lançá-la com a gente Então também é uma marca voltada para o público classe A Quer dizer que esse é o perfil do shopping Esse perfil realmente é do shopping Publico AB Com certeza, o público AB, as grandes âncoras Quando eles estudam região Eles só vão realmente se tiver esse público Então eles entrando agora A Zara, Rachuelo Significa que o Golden está no caminho certo A gente está fazendo esse trabalho Para concluir agora Inclusive a região que vocês estão inseridos ali na Kennedy É a melhor região de São Bernardo E é uma região que realmente trabalha com esse público Tem o foco no público AB Sim, com certeza Até os empreendimentos, os condomínios que estão saindo A movimentação da Kennedy Tudo diz que a gente tem que falar com esse público E falta um shopping desse perfil no ABC A gente quer vir aí agora para o final Tem ainda espaço? Tem, tem espaço ainda Tem espaço para a loja satélite Tem coisas bem interessantes para a gente falar Dá para a gente conversar Tem o nosso stand do Golden de vendas É só a gente marcar lá Tem um time de comercialização que pode atender E estamos partindo aí para a reta final Tem pouca coisa, mas ainda tem Tem pouca coisa Tem, pouca coisa Está bem no final mesmo Mais ou menos, qual é a metragem desses espaços? Até para o pessoal já se interessar um pouco mais A gente tem a maioria das lojas que faltam São lojas de 40 metros Que são as satélites mais tradicionais E tem algumas coisas ainda de 30 Mas a maioria são os 40 metros Eu sei que tem várias marcas que já assinaram E agora falta apenas um investidor Para poder, inclusive franquias Para poder seguir em frente Nessa parceria bacana É uma parceria bem próxima mesmo com vocês? Sim, a gente tem uma abertura pela Ancar Enfim, pela estrutura A gente tem acesso às marcas E o que falta realmente às vezes são os investidores Então nessa fase também a gente procura Algumas marcas que precisam desse capital Enfim, desse investidor da região Para operar a franquia E é assim que começa Geralmente é um investimento que dá um retorno bacana Enfim, é muito interessante Conversando com os meninos dos bastidores Desculpa te cortar Conversando com os meninos dos bastidores O Tiago, o Danilo, o pessoal todo A relação de vocês com o lojista é diferente Que é encontrada normalmente nesse segmento O foco da Ancar realmente é o relacionamento É precisar por isso Enfim, é ter os lojistas em todos os empreendimentos deles Sejam os de classe B, sejam os de classe C Então é sempre estar, sempre convidá-los E eles acreditam no projeto Então eles abraçam o projeto E a gente precisa dos investidores agora Ampla praça da alimentação Cinema Cinemark com cinco salas Todas as salas IMAX Enfim, a gente está em busca agora De um boliche também diferenciado Estamos querendo trazer algumas coisas Que remetem ao passado Mas que venham no formato novo também E a praça está completa já Agora já foi toda São 25 operações Ah, já as 25 operações já estão completas Já estão concluídas Já tudo assinado Tiago Araújo Obrigado, Tiago Parabéns, conta com a gente Tá bom? 20 de agosto Tá ali na agenda, hein? Já compromisso marcado com todos nós Na inauguração oficial do Gol Descobre Shopping Clique Noite Hoje aqui no Pavilhão Veracruz em São Bernardo Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho